E aí pessoal, estamos saindo de São Jorge do Oeste, de Agrale, rumo a dois vizinhos, na verdade mais pra frente do que dois vizinhos Lá já é a cidade de Enéas Marques, interior de Enéas Marques Nós estamos indo buscar um negócio, um negócio que vai nos ajudar nos nossos trabalhos, no dia a dia Lá no rancho, então, daqui a pouquinho nós estamos chegando lá, né? Vamos que vamos, tem que carregar em cima, é grande, tem que carregar em cima do caminhão aqui A gente foi ontem na parte da tarde lá olhar, tava tudo conforme, tudo certo E agora é só buscar, mas vamos que vamos Gente do céu, pensa o cagasse que eu tomei agora Vem aqui passando o trevo de dois vizinhos, me estoura um pneu traciano Tô rodando com o pneu Então eu parei aqui numa entrada de uma casa aqui, mas é muito na beira da beira Vou achar um outro lugar aí Mas eu acabei de levar esses pneus, lá calibrar, foi trocado o pneu, os dois da frente Mas colocou novo E... Mas pense o estoque, deu Com o vidro fechado aqui, mas deu um má Pense na palada Meu Deus do céu Tô desconfiado que hoje não é a dia de eu sair É um posto ali na frente Eu vou ver se eu paro por ali em algum lugar Pra mim botar o esterpe nesse pneu, no lugar daquele ali Que estourou Mas eu tô ferrado, meu Deus do céu Vou postar aqui Aqui assim, ó Longe E aqui não incomoda ninguém Eu acho Nem aí que espere também É pra acabar, meu É pra acabar, meu Deus do céu Tchau Que beleza! A CIDADE NO BRASIL 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 PAS PARTE A CIDADE NO BRASIL PASTE A CIDADE NO BRASIL O meu é comprar a Harley Davidson A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PASTE A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.